Doze jovens com um desejo em comum, jogar futebol. Foi assim que dois italianos, outros nove brasileiros e um filho de imigrantes alemães se reuniram na Praça Carlos Gomes, no centro de Campinas, e resolveram criar o Guarani Futebol Club. Hoje conhecido como Guarani Futebol Clube. Com o passar do tempo, as glórias. O Bugre, como também é conhecido, foi o primeiro e até hoje o único time do interior do país a conquistar um campeonato brasileiro. 1978, como esquecer? Pouco mais tarde, em 1981, a conquista da Taça de Prata. Hoje comparada à Série B do Campeonato Brasileiro. Participações em Libertadores. Mais duas decisões de campeonatos brasileiros também fizeram parte da extensa história do Guarani. O Guarani, ele se transformou depois do título brasileiro, né? De um time diferente, né? Porque o time do Guarani, depois do título de 78, ele se transformou para o mundo, né? Craques como Neto, Careca, Bozó, Zenon, Amoroso, Luizão, entre outros, marcaram gerações e gerações de torcedores alviverdes. Como não se emocionar com o gol de Careca em 1978 contra o Palmeiras? E como esquecer daquele golaço de Neto na final do Paulista de 88 contra o Corinthians? O gol mais bonito da minha carreira foi com a camisa do Guarani, que foi no Mulumbi, com 100 mil pessoas, que eu fiz o gol de bicicleta fora da área. Era foda, velho. Rebaixamentos e momentos tristes também fizeram parte da história do clube alviverde. Mas como todo gigante, o Bugri também conseguiu se reerguer. E às vezes da maneira mais improvável. Em 2016, pela Série C do Campeonato Brasileiro, uma derrota por 3x1 nas quartas de final para o Asa deixou muitos desacreditados. Mas no brinco de ouro no jogo da volta, a conversa foi diferente. Vitória por 3x0 e Bugri de volta à Série B do Brasileirão. Essa campanha ainda contou com outra virada histórica. Depois de perder por 4x0 para o ABC fora de casa, o Bugri contou novamente com o apoio do torcedor e goleou a equipe potiguar por 6x0, se classificando a final da competição. Momentos marcantes fizeram parte desses 113 anos do Guarani. E agora, disputando a Série B do Brasileirão, o Bugri batalha mais uma vez para retornar ao topo do cenário nacional. Parabéns, Bugri. Parabéns, Guarani. 110 anos. Sou grato eternamente. Toda a família bugrina. O Guarani, ele só é, para mim, a coisa mais importante que eu conquistei na minha vida do menininho do Santo Antônio de Poça. E eu sou muito agradecido. Muito obrigado ao Guarani Futebol Clube. Então, Batista, eu achei legal essa iniciativa aí, parabenizar. Aliás, eu queria aqui deixar os meus parabéns ao Guarani Futebol Clube, pelos 113 anos de vida, né? Parabenizar o torcedor Bugrino e dizer que eu, o Gleger, como atleta profissional, tenho muita, mas muita gratidão por esse clube. Então, eu vivi 16, 17 anos da minha vida ali dentro, morando embaixo da arquibancada. E eu conheço o Brinco de Ouro como ninguém, né? Porque a gente mora ali, mas anda para tudo quanto é lado, né? Moleque ainda. Então, mas eu queria deixar aqui a minha gratidão a esse gigante do futebol brasileiro. O Guarani é um gigante do futebol brasileiro. Por isso que algumas vezes aqui eu sou até um pouco mais ríspido de uma contratação ou outra, né? De um campeonato ou outro. Porque eu sei, eu participei dessa grandeza do Guarani que eu estou falando agora. Então, um beijo grande a todos os torcedores e parabéns ao Guarani Futebol Clube. E obrigado por tudo que fez por mim e pela minha família também. Tá aí, bonito depoimento do Gleger Zorzin. Vamos para a Praça Carlos Gomes. Lá está o repórter Vladimir Catarino. Oi, Vladimir. Um abraço para você. Boa tarde. Seja bem-vindo. Fala, Batista. Boa tarde para você. Uma ótima tarde para todo mundo ligado conosco aqui nos Donos da Bola. Pois é. Estamos aqui onde tudo começou. Praça Carlos Gomes, onde lá em abril de 1911 o Guarani foi fundado por operários e estudantes e hoje constrói essa história de 113 anos. Aqui está sendo reinaugurado o novo Marco Zero, um tótem em homenagem à história do Guarani. Havia um outro Marco Zero, uma outra homenagem que havia sido colocada aqui lá em 1982. Durante 42 anos, essa homenagem, esse Marco, permaneceu aqui na praça, mas acabou sendo vandalizado e destruído no ano de 2023. E agora, através da Prefeitura, uma ação também de torcedores, o novo tótem, o novo Marco Zero vai ser inaugurado daqui a pouco. O prefeito Dário Saad já está por aqui. O presidente do Guarani, André Marconato, não poderá estar presente, já que está de cama, está enfermo. Mas representantes do CEA, que é o Conselho de Administração, estão por aqui. Eu estou aqui ao lado do Fernando Pereira, o Sr. Fernando, um dos idealizadores do Marco, um dos ferrenhos torcedores da equipe do Guarani. Está com uma linda camisa aqui, também homenageando o Guarani. O Sr. Fernando, que representa esse novo momento, a inauguração desse tótem, essa homenagem ao Guarani. Uma boa tarde. Obrigado por falar conosco aqui nos Donos da Bora. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui, 42 anos depois, e vivendo mais uma inauguração de um Marco Zero aqui, onde o Guarani foi fundado. Eu fazia parte da Taba quando lá no início de 1982, exatamente em 2 de abril, nós doamos o Marco da Fundação, que, como você disse, por quase 42 anos, ele representou o local da Fundação do Guarani. Infelizmente, ele tinha uma placa de bronze, e a gente vê o que está acontecendo hoje em Campinas e em todo o Brasil. E com marretadas, eles danificaram o Marco e furtaram a placa. E o poder público, graças a Deus, agiu prontamente, confeccionou um novo tótem, dentro do padrão da Prefeitura, para as praças de Campinas, sem bronze. E estamos aqui inaugurando, mais uma vez, o Marco que simboliza a Fundação do Guarani Futebol Clube, que é, sem sombra de dúvida, quem mais divulgou na história o nome de Campinas. E foi aqui que tudo começou, né? Foi aqui que tudo começou, né? Pelo menos 12 jovens de 15, 19 anos se reuniram aqui para criar um time de futebol. O nome Guarani surgiu em homenagem à ópera ao Guarani de Carlos Gomes, que dava nome à praça. E as cores também foram baseadas na praça, no verde das palmeiras imperiais e na luz do dia que os iluminava. Então, o Guarani tem tudo a ver com esse local e jamais isso pode ser esquecido. E como o senhor vê o Guarani hoje, né? Qual o pensamento, qual a análise que o torcedor do Guarani faz nesse momento, 113 anos depois dessa fundação? É, o Guarani viveu aí momentos terríveis financeiramente, mas eu estou muito preocupado com o Guarani. Esse time que está sendo montado ou não está sendo montado, é perigosíssimo. No final, por um ponto ou você sobe ou você não sobe, ou por um ponto você cai ou não cai. E não venho depois dizer que foi obra do azar, né? Então, estou bastante preocupado com... E essa camisa? Fala pra gente o que representa essa camisa aí. Essa camisa é réplica de uma camisa de 1947, que foi a primeira do clube a usar o distintivo G Redondo, que foi aí por décadas depois utilizado. O primeiro jogo com esse distintivo foi em 1947, com uma camisa idêntica a esta. Parabéns pela festa e que venham mais 113 anos aí de vida pro Guarani. Obrigado, que assim seja. Batista, portanto, a cerimônia vai começar daqui a pouquinho, né? O prefeito já chegou por aqui, representantes também do Guarani e tem muitos torcedores, né? Uma festa muito bonita sendo preparada em homenagem ao Guarani. E, afinal, foi aqui que tudo começou lá no ano de 1911 e agora sendo comemorado. Com a inauguração desse novo Marco Zero, 113 anos da fundação desse clube tão importante aqui de Campinas e de todo o Brasil, que é o Guarani. Batista? O totem já está ali colocado atrás do Vladimir Catarino. Assim que for inaugurado, nós vamos chamar de novo o Vladimir Catarino, que vem ao vivo direto da Praça Carlos Gomes. A fundação ocorreu na confluência das ruas Irmã Serafina e Conceição. Claro que não dá pra colocar um Marco Zero, porque na época passava de vez em quando lá uma charrete e tal, os meninos se reuniram embaixo de uma árvore. Hoje é uma rua, né? Uma avenida movimentadíssima. Então foi deslocado um pouco pra dentro da praça, pra que, evidentemente, possa ali ficar protegido pelas árvores e pela praça. Parabéns à Prefeitura de Campinas e parabéns ao Guarani também, né? O Fernando Pereira, que é historiador, ele conhece tudo da história do Guarani Futebol Clube. E aí, então, providenciou esse novo Marco Zero. A história não pode morrer, né? Porque as pessoas se esquecem muito rapidamente, mas tem que colocar lá. E o Guarani, nas suas redes sociais, lançou esse logotipo dos 113 anos. O Guarani é patrimônio do futebol do Brasil e do futebol do mundo. Um campeão brasileiro, com uma cidade desse tamanho, com uma torcida gigantesca. Parabéns à Prefeitura, àqueles que pensaram sobre revitalizar ou refazer o ponto Marco Zero. Foi depredado, infelizmente, isso não deveria ter acontecido. E é absolutamente justo a providência de reinauguração desse Marco Zero. Repito, o Guarani é um patrimônio do futebol nacional. Parabéns ao Guarani e parabéns à sua torcida. É, e a expectativa é que os torcedores continuem crescendo. Pra levar o legado do Guarani. Porque o Guarani, ele vai sempre ser gigante, sempre. O único campeão brasileiro do interior. Ele sempre vai ter o nome forte, como disse o Chá e eu concordo. Os torcedores é que precisam dar sequência a esse legado. E essa é a expectativa, né? De que os pais, os torcedores burgundes, esses que estão ali na inauguração do novo Marco Zero, possam estar, netos, filhos, trazendo e levando esse legado. Eu conheço milhares de famílias aqui em Campinas, né? Que é exatamente isso. Desde o avô, bisavô. E hoje, levando o legado aos filhos e aos netos. Pra que siga essa tradição, né? Que, sem dúvida nenhuma, não pode morrer de forma boa. Bem, daqui a pouco nós estamos observando lá a movimentação assim que começar a inauguração. Olha lá. Ali o Rocine, que é o presidente da Câmara Municipal. E também o prefeito municipal, Dário Saad. Vai acontecer agora, portanto... Tá aí a Vera, né? A Vera se movimentando. Vera Dias. Grande Vera Dias. Grande Vera. Vera Dias. Essa que tá de branco. É a Vera Dias. Sessora do prefeito, né? Temos o som. Convido também o vice-presidente do Conselho Administrativo do Baleia de Futebol Clube, Adriano Hintze. Representando os senhores amigos, bulgrinos, associados. Convido à frente o doutor Milton Fernandes Alves. Representando o seu avô e primeiro presidente do clube, Vicente Matalo. E também o seu tio, avô Hernani Matalo. Queremos convidar à frente, Marcos Matalo. Representando o seu avô, Pompeu de Vito e tio-avô, Romeu de Vito, quem sugeriu as cores do clube Guarani, queremos convidar à frente Regina de Vito Barbosa. Sejam muito importantes, né? Familiares, representando o sangue de quem fundou o Guarani Futebol Clube. Evidentemente, um dos fundadores do Guarani Futebol Clube. Convidamos à frente, Raquel Stefanini. O Guarani foi fundado por 12 garotos, 11 com descendência italiana e um com descendência germânica, alemã. Queremos convidar à frente o senhor Fernando Panatoni. Representantes de todos os fundadores, né? Nós convidamos também, ele que representa o secretário municipal de serviços públicos, Ernesto Polella. O diretor do DPJ, Luiz Cláudio. É só destacar que o Luiz Cláudio estava presente, mas o prefeito já deu o serviço para ele e teve que sair, né? Assim é o prefeito D'Arsad, que trabalha muito pela nossa cidade. Bom, não poderia deixar de convidar à frente também, ele que se dedicou bastante a organizar esse evento que nós estamos realizando aqui hoje. O organizador Fernando. Vem pra cá, Fernando. Vem pra cá. Cadê o Fernando? Não estava combinado que ele viria à frente? Historiador. Não pode faltar. Vem pra cá. Quando a gente chegou, ele já estava aqui com a caixinha de som, explicando como seria, falando dos nomes dos fundadores. É muito importante essa paixão pelo Guarani Futebol Clube aqui na cidade de Campinas. Bom, nós queremos agradecer ao Alberto César, que está aqui conosco, locutor esportivo. Também ao presidente do Tênis Clube, que é o Gustavo Tela. Agradecer ao Rodrigo Junji, ele que é coordenador e representa o projeto Stars 21 Futsal Down do Guarani. Também agradecer a Alícia Mandiavá, que está aqui conosco, fazendo a cobertura deste evento, os demais representantes de canais de imprensa. E agora, passar a palavra ao senhor Milton Fernandes, que representa o grupo Torcedores Amigos Bulgrinos Associados. Boa tarde a todos. É um prazer imenso e uma honra de uma distinção, talvez incomparável com outros grandes momentos que eu tive na minha vida. Porque agora eu não estou comemorando algo que possa ser especial para mim, mas especial para Campinas, especial para homenagear, resgatar o momento de luz do seu filho mais ilustre, Carlos Gomes, que deu nome a essa nossa paixão, para resgatar aqui o distintivo do Guarani, que carrega o nome da cidade como poucos clubes do país e do mundo o fazem. E, portanto, eu me misturo a essa alegria, a essa sensibilidade que está em cada um de nós da Taba, em cada um de nós, bulgrinos. Eu queria destacar aqui que eu, Fernando Pereira da Silva, Raul Celestino Toledo Soares Júnior, que está presente, Messias Gonçalves Teixeira Júnior, que está presente, o Eduardo Biondi, e se eu falhei com mais algum aqui que é da Taba, a José Célio de Andrade, e outros que possam estar aqui misturados conosco, dos que remanescem, né, esse detalhe é muito importante, porque a Taba já tem 40 e tantos anos, mas hoje ela está aqui, de certa forma sendo homenageada também, porque, olha, ter aqui a presença de tantas autoridades... Bom, estamos aí na fase dos discursos, né, mas estamos de olho observando o momento que vai acontecer a inauguração. Ajudou a montar o acervo do Museu do Esporte Campinas. Muito obrigado pela dedicação à história do esporte em Campinas. Saudar os demais torcedores, atletas aqui presentes. E dizer que uma cidade que não reconhece, que não cuida do seu passado, da sua história, também não sabe construir seu futuro. Essa iniciativa é muito importante de recolocar aqui no Marco Zero essa homenagem ao Guarani. A gente tem que, dentro da nossa história, nós temos que sempre olhar para quem construiu e para quem foi responsável por tudo que tem hoje aqui. Nós temos uma cidade que tem Carlos Gomes, que foi, sem dúvida, um dos maiores compositores de ópera da sua época e o artista mais conhecido da cidade de Campinas. E foi uma obra sua, o Guarani, que inspirou o nome do Guarani Futebol Clube. Essa inspiração, sem dúvida, tem tudo a ver com a história de Campinas, a história de Carlos Gomes e a história do esporte de Campinas. Parabéns em nome de todos aqueles que representam os familiares de quem, com amor, com paixão, construiu a história de um time que é conhecido e um time que é referência em todo o país. A prefeitura atendeu a solicitação do vereador Edivaldo de pronto e tem que trabalhar para manter a história, para reconhecer a história de quem fez essa grande equipe de Campinas, para quem construiu uma história dessa, que começou, como o vereador Rossini falou, em 1911 e que hoje é um orgulho para a cidade. Então, parabéns a todos vocês, a todos aqueles que representam a história viva do Guarani Futebol Clube. Eu tenho certeza que esse marco vem, essa recolocação desse marco vem para fazer justiça à história que o Guarani tem. Infelizmente, nós somos vítimas de vandalismo, sabe lá o motivo, se é para vender, para trocar por drogas, se é outro tipo de vandalismo, mas é uma situação extremamente complexa e, infelizmente, esse monumento aqui também teve esse problema. Mas hoje ele é recolocado fazendo justiça ao time, à equipe do Guarani, ao clube do Guarani Futebol Clube e justiça à sua história e justiça a todos aqueles que construíram uma das equipes mais importantes do Brasil. Parabéns a todos, gente. Valeu. Muito bem, muito obrigado, prefeito Davi Saad. Agora, nós vamos acompanhar o encerramento do Totem, desta peça que representa o marco zero da fundação do Guarani Futebol Clube, enquanto... Então, agora, a inauguração do Totem na Praça Carlos Gomes, em Campinas. A gente está por aqui, Batista, acompanhando, né, pessoal? Agora vai fazer esta cerimônia de descerrar, de homenagear, de abrir, né, esse Totem aqui em homenagem ao aniversário do Guarani. O descerramento do Totem está com o prefeito Dário Saad, com representantes do CEA, também descendentes, né, dos fundadores, de alguns dos fundadores do Guarani, os historiadores também, torcedores, estão participando desta cerimônia de descerramento aqui do Totem. Vamos acompanhar. A vantagem regressiva. Três, dois, um... Descerrado, o Totem, que marca os 113 anos do Guarani Futebol Clube. Descerrado, portanto, o Totem, está aqui dizendo, né, aqui foi fundado o Guarani Futebol Clube, 2 de abril de 1911. Portanto, com a presença de torcedores, com a presença de representantes dos fundadores também. Abaixo há uma imagem, né, que fala sobre as imagens dos fundadores, né, tem foto aqui dos fundadores. Também uma foto da Praça Carlos Gomes, quando... da fundação, né, uma imagem representando a data de fundação do Guarani, 2 de abril de 1911. E também as imagens dos fundadores, né. Vamos pegar aqui, Batista? Agora, queima de fogos. Pegar uma palavrinha do prefeito, prefeito, Lário Saad, prefeito ao vivo aqui nos donos da bola, prefeito, que representa para o senhor como prefeito e para a cidade de Campinas a entrega desse marco. Representa ao respeito a história do Guarani Futebol Clube. Aqui já existiu um lugar que foi realizado e agora a gente retoma esse movimento como justiça à história do Guarani em Campinas. Perdemos o sinal, está ali, portanto, o prefeito Dário Saad. Já acompanhamos o discurso do prefeito, né, anunciando aí, inaugurando, portanto, o marco zero do Guarani Futebol Clube. E aí E aí E aí